Bom dia rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal do Murilo GBN Ai, minha filha Tá agorizado, tô em casa aí Já faz uns 4 dias que eu tô em casa 4 Eu fiz uma semana hoje já, meu Deus Não aguento mais dormir, não aguento Ai, ai, ai Eu vim aqui fazer pegar o caminhão Porque o caminhão é muito tempo parado O cara não anda daí, né Daí ontem eu tinha vindo aqui trazer minhas roupas, né Aí liguei o caminhão, deixei ligado Aí escutando uma música Aí peguei, desliguei o som e fui embora Desliguei o caminhão Daí agora eu vim aqui fazer pegar Deixei o raio do conversor do módulo ligado Matou a bateria Eu tenho que ir lá pegar o carro do pai pra fazer pegar agora É uma desgraça Deixa eu ver, tá em Vamos ver quantos porcento é a bateria Vamos ver É, é pra acabar Agora eu tenho que ir lá buscar o carro do pai pra fazer pegar É, eu não aguento mais ficar em casa O patrão falou que ia ter uma carga hoje Que ia me mandar mensagem Não sei se tem agora nada Eu tô na guarda aqui Pra ver o que que vai se resolver E por isso que eu ando meio sumido Aí eu tô em casa aqui Não Tinha lavado o caminhão antes de vir pra cá Agora eu tenho que ir lá buscar o carro Pra fazer pegar o caminhão Ontem ele já não pegou Eu tive que fazer uma ponte Daí agora também não pegou Mas agora eu que rateei Pra poder futebol Deve ir pra acabar Tem que pintar essas rodas Só que eu não sei se eu pinto de preto Ou de prata O que você me diz Deixei nos comentários aí pra ver Estava a fim de pintar de prata Pra dar uma mudada O Fábio falou que Talvez ia botar umas rodas de alumínio Eu montei o bigodinho lá também Aquele dia da noite lá O Luciano montou O bigodinho Não sei se eu não vou meter um prato nessa roda Pra mudar O que vocês acham aí Já deixa nos comentários aí Se fica bom ou será pintar de prata né Vou dar uma diferenciada Vou mudar um pouco Esse preto ali também tá feio Que dói Tá fosco Vamos ver se não roubaram a minha bandeira Aqui eles não roubam a bandeira Também Moro no meio do nada Só morro, morro, morro Vou ter que ir lá em casa buscar o carro do véio Pra fazer pegar o carro Vai acabar Tomara que pegue Fazer um ponte de Com o carro Morreu demais a bateria Ah, peguei o poçante do véio Não tá empoeirado o carro do véio aí Meu Deus O véio não quer mais nem limpar o carro Também o serviço dele não dá Nem tá trabalhando mais Fadinho Tá quase se aposentando Não quer mais nem trabalhar Boçante véio Cheio dos filtros do som aí Vamos ali Temos chegando Longe também a casa Não dá onde o caminhão tá Deixa o caminhão no centro, né No centro da cidade Do lado do salão da igreja Os caras ficam putos comigo Quando eu boto aqui E daí eles querem cortar a grama Daí onde fica o caminhão Eles não cortam Tinha que dar uma polida nas rodas Mas nem massa de polida não tem Vamos fazer uma mágica agora Já tranquei tudo aqui Será que eu tô conseguindo pegar Pegar os cabinhos O motor do carro do pai é um reloginho Pronto pra explodir Tá batendo tudo Meu véio não arruma Meu véio deixou trancar o motor desse carro É umas duas vezes Por falta de óleo Deixa faltar óleo no motor Até parece eu com as minhas motos Também já tranquei motor de moto Por falta de Deixa faltar óleo E aí o véio vai Aí ó Tui tiu 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 Vou fazer a ponte aqui Vamos ver se vai pegar fogo Vamos lá levar o poçante do velho agora, guardar os carros, e é isso aí, tem que pegar o cominhão, e ó, agora tá 27 volts, é desligar ele cai pra 20, já a bateria velha ali não tá segurando mais carga, beleza rapaziada, é isso aí, vai deixando seu like aí, já se inscreve, compartilha aí com seus amigos, nem diz o Bruno com seus amigos, com sua irmã, com seu irmão, com sua família, com todo mundo aí, vai deixando seu like aí, é nóis, tamo junto, tudo de bom!